Alô, Rio! Como é que tá? Acho que esse show podia chamar vida, porque eu acho que nada, nada é maior do que a vida. Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor Te levo pra festa e testo teu sexo com ar de professor Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Confundo as tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor Te faço um filho, te dou outra vida pra te mostrar quem sou Vago na lua deserta das pedras do arcoador Digo amor ao inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Invento desculpas, provoco uma briga, digo que não estou Vivo num clipe sem nexo, perro, retrocesso, meio bossa nova e rock'n'roll Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Meu amor Meu amor Todo dia insônia me convence que o céu Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor E que a solidão é pretensão de quem fica, escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão coruja Só entende quem namora Agora vou embora Estamos, meu bem, por um tris Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dia em tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Ah, essa é a vida que eu quis Procurando um fardo, mora aqui ou pra mim Não vai vendo os teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente Me dê de presente Me dê de presente Teu bis pra quê? Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir É É Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Todo dia é dia Tudo em nome do amor Essa é a vida que eu quis Procurando um fardo, mora aqui ou pra mim Não vai vendo os teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente Me dê de presente Teu bis pra quê? Eu quero ouvir É Um dia Eu quero ouvir Todo dia, eu estou feliz Com tudo tudo будут Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu posso ouvir Eu quero ouvir Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje eu acordei com som Sem vontade de acordar O meu amor foi embora E só deixou pra mim Um bilhetinho Todo azul com seus garranchos Que dizia assim Chuchu, vou me mandar Eu vou pra Bahia Talvez eu volte Qualquer dia É isso que eu tô vivendo Eu tô tentando Nosso amor foi um engano Hoje eu acordei com som Sem vontade de acordar Como pode alguém ser tão demente Porra louca Porra louca Inconsequente ainda vai Meu amor foi um engano Meu amor foi um abraço E só deixou pra mim Hoje eu acordei com som Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu cantava nos shows dele e houve muita badalação em torno disso e o barulho vermelho praticamente começou a partir dessa música, do amor que vem nessa vida, que, apesar disso tudo, é uma música lindíssima, uma das coisas mais bonitas que eu já fiz. Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida, no embalo da rede, Matando a sede na saliva Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nessa vida E algum trocado, cada garantia E ser artista no nosso convívio Pelo inferno e céu de todo dia Pra poesia que a gente não vive Transformar o tédio em melodia Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nessa vida E algum remédio antimonotonia E se eu tocar tua fonte escondida Se alcanço em cheio o mel e a ferida O corpo inteiro feito um furacão O corpo inteiro feito um furacão Boca no pulmão E a tua mente não Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nessa vida E algum remédio que me dê alegria É Agora eu vou cantar com os miseráveis Que vagam pelo mundo derrotados Dessas sementes mal plantadas Que já nascem com cara de amortadas As pessoas é uma bem pequena Remoendo pequenos problemas E querendo ser de alguém O que não tem Pra atender a luz Mas não iluminam suas minhas certezas Vive contando dinheiro E não muda quando é lua cheia Pra quem não sabe amar Vive esperando alguém Que caiba no seu som Com varizes que vão andando Com insetos envolvendo a montagem Diga lá! Diga lá! O que não tem Essa gente carreta Tô forte! Vamos pedir verdade O que não tem a tarde 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 E ser prazer de um corpo de coragem 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 Tudo azul, tudo azul, tudo azul Completamente blue, é Tudo azul, tudo azul Como é estranha a natureza Porta do tiroteitor Como é estéreo A certeza de quem diz que tem amor Tem amor Tem amor Tudo azul, tudo azul Completamente blue Completamente blue Mamãe tá certo Eu me dei mal na escola Isso acontece Mês que vem eu melhoro Mamãe tá certo Eu pusei na bola Quebrei e dança Eu fiz a maior pirraça Mamãe tá certo Eu fui pro clube Não pode Uma cabra no que pode Pode cortar Pode cortar Televisão e vitrola Para do jogo Você é toda da bola Só não me xingue Só não me xingue Só não me xingue Só não me xingue Que sube, 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 sube o quê? Só não me xingue Só não me xingue Que sube, sube, sube o quê? Se o livro é grupo de rock, será o tipo de rock Se o livro é grupo de rock, alguém me deu um toque, o que é que quer dizer Se o livro é grupo de rock, será o tipo de rock Se o livro é grupo de rock, alguém me deu um toque, o que é que quer dizer Mamãe, tá certo, eu me dei mal na escola Isso acontece, mês que vem eu melhoro Mamãe, tá certo, eu quebrei e hidrata O que pregredata, filha maior que a raça Mamãe, tá certo, eu fui no clube, não pode O mar tá bravo que pode Pode durar, televisão e vitrova Para o jogo, você é doca da barra Só não me xingue, só não me xingue Se sube, 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 sube o quê? Só não me xingue, só não me xingue Se sube, sube, sube o quê? Sube, 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 su Sub�bo, alí, sub�bo, duque, rá Alguém me deu parte de cá Viva a casuta! Quem é tudo, quem é, quem é o poder Quem manda na minha vida Quem é, quem é Uns dizem que ele é de Deus, outros do quarto da esquina Uns dizem que é do presidente e outros que vem mais de cima Quem é, quem é, quem inventou essa cara Uns dizem que ele é do povo e sai pra trabalhar Outros que é dos muito loucos que não tem contas a prestar De poder eu te mostro O mais inteiro dos sonhos Porque as verdades da vida São sempre ditas na cama Não, 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 não Não, 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 não Música Às vezes você me domina, dizendo que eu sou teu dono Às vezes você me dá nojo, seguindo o feliz, o rebanho Onde vai dar tudo isso? Música Prender alguém ou ser preso, quem é o mais infeliz? Eu dando ar meu dia inteiro e você que nem sabe o que diz Ter poder eu te mostro, o mais inteiro do sonho Porque as verdades da vida, são sempre ditas na cama Música Música I can't live with or without you I can't live with or without you E depois eu te mostro, o mais inteiro do sonho Porque as verdades da vida, são sempre ditas na cama E depois eu te mostro, o mais inteiro do sonho Porque as verdades da vida, são sempre ditas na cama E depois eu te mostro, o mais inteiro do sonho Porque as verdades da vida, são sempre ditas na cama E depois eu te mostro, o mais inteiro do sonho O tempo não para, ela é uma música bem agressiva Ela é uma coisa, é um pedido mesmo de decência E eu me lembro de que a piscina das pessoas todas que estão aí Ferrando com o povo brasileiro Que as piscinas enchem-se de ratos É meio aquele filme da Gloria Swanson, Sansa Gulliver E é uma música muito forte E é a minha primeira parceria com o Arnaldo Brandão Que é uma pessoa que eu adoro Música 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 Você sonhava com dar um jeito de não ser de dor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor